Na segunda-feira, lancei um vídeo aqui no canal falando sobre como o Habib Nurmagomedov acabou virando um baita corneteiro. Que agora, treinando pouco e falando mais, porque precisa promover empresas, produtos, eventos e os seus companheiros de treino, o pessoal tá tendo contato com o que o cara realmente pensa. E muita gente ficou brava comigo como se eu tivesse concordando com a opinião dele sobre o Aldo, ou pelo menos passando aquele bom e velho pano. Ou seja, por gostar do lutador, eu estaria relativizando o que foi dito ou alguma ação dele no passado como se fosse apenas uma questão de ponto de vista. E vocês têm razão. Reassistindo o vídeo, percebi que meu roteiro ficou muito sutil, meio frouxo nesse ponto. Não fui suficientemente claro e, em certo ponto, parece que tô até incentivando um ponto de vista que, na real, nem concordo. O que eu quis dizer foi que o Habib tá sendo fiel à sua própria personalidade, bagagem e maneira de pensar. É a opinião dele, e ao invés de ficar melindrado com repercussão negativa e patrulha, tá botando pra fora sem filtro. Mas é óbvio que, em primeiro lugar, vai sempre haver aí um conflito de opinião, de visão de mundo, entre um muçulmano russo do norte do Cáucaso e pessoas criadas em democracias ocidentais com valores provenientes do pilar judaico-cristão. Esse é o número 1. Ainda tem o número 2, que é todo o sucesso, a fama, a atenção, que muitas vezes distorcem a sua percepção de realidade. Quando todo mundo ao redor só diz que você é incrível, perfeito e maravilhoso, fica mais difícil olhar pro próprio umbigo. O grande impacto agora é porque tá saindo tudo de uma vez. O Habib sempre disse essas pérolas. O lance é que era diluído, saía uma por ano e o pessoal acabava esquecendo. Mas o Habib, por exemplo, já postou vídeo com o seu primo zoando mendigos em Nova York, dando uns trocados ali pros caras forçarem a barra e fazerem flexões. Na cabeça dele tava engraçado. Acho isso uma questão de opinião? Não. Acho errado, puro e simples. Ele não se botou no lugar de uma pessoa claramente fragilizada, numa situação deplorável. Habib, com a influência que tem, já foi o atleta número 1 da Rússia, pediu publicamente pra que shows de hip hop fossem banidos, proibidos no Daguestão. O Islamahashev até classificou esses shows como combustível pro inferno. Habib já disse que mulheres não deveriam lutar dentro do octógono, apenas dentro de casa e, no máximo, amassarem seus maridos. E essa semana disse que as ring girls são a coisa mais inútil do MMA, que esse era um erro histórico, é constrangedor e etc. Até pra filmes românticos já sobrou. Pra ele, esse tipo de coisa deixa o coração fraco. Tiveram também as críticas ao presidente Emmanuel Macron, depois da morte de um professor na França por um aluno muçulmano, que é um caso até pesado demais pra gente tratar aqui no canal. Mas, enfim, o promissor lutador inglês Paddy Pimblatt, que tá pra estrear no UFC, chegou a classificar essa semana mesmo o Habib como a Karen do MMA. Karen, nos Estados Unidos, virou um meme de uma mulher passivo-agressiva, problematizadora, rude, né, que reclama de tudo, mimada. O próprio Fedor Emelianenko, a maior estrela do MMA na Rússia, ao lado do próprio Habib, já até deu um passo a fora nele. Na luta contra o Fábio Maldonado, brasileiro, em São Petersburgo, o Habib, na plateia, berrava instruções pro peso pesado a luta inteira. Em entrevista, Fedor disse, abre aspas, Tudo que o Habib disse acima representa minha visão de mundo? Não, muito longe disso. No caso do que ele falou sobre o Aldo, também discordo, é óbvio que ele não deveria julgar um colega assim. Como ele afirma que o Aldo só luta por dinheiro, que não tem paixão e nem condição de ser campeão novamente, quem é ele pra dizer isso? Apesar do mérito monstruoso de ser 29-0 num esporte tão complicado, e até por isso considero o maior peso leve de todos os tempos, nem ele nem ninguém tá apto a identificar quando o auge começa ou termina. Isso é absolutamente subjetivo. Nem faz o mínimo sentido ele posar de superior porque parou no momento certo e o brasileiro não, porque foi a morte do pai que o levou à aposentadoria. Se o pai estivesse vivo, ele certamente ainda estaria lutando, pelo menos até o Islamahashev chegar mais perto do cinturão, porque o plano era esse. Aí, assim como o Aldo, ele também estaria correndo o risco de ser nocauteado ou finalizado por um cara mais jovem, talentoso, etc. Ou só é nocauteado quem não tá mais no auge. O Islamahashev foi nocauteado por um cruzado de direita do Adriano Martins, e tá aí, crescendo. Tem outra pessoa do outro lado lutando. O canadense Jorge Sampiero, o maior ídolo do Habib no MMA, levou o knockdown do Matt Serra e na sequência deu os três tapinhas porque sentiu que havia sido derrotado. E depois venceu 14 lutas seguidas, se tornando campeão de duas categorias. Como o Habib julgaria aqueles tapinhas naquela época? Fraqueza? O próprio Habib poderia ter perdido com um entendimento minimamente diferente dos juízes na hora de pontuar aquela luta contra o Gleison Tibau. E ali, com uma derrota, a história poderia ter sido diferente. Se parar pra pensar, esse julgamento é até meio bobo. Como você vai interpretar os sentimentos de um indivíduo que você mal conhece? Então, no final das contas, é isso. Habib, claro, tem direito à opinião. Concordemos ou não. Agora, tenham certeza que com ele aposentado, a tendência é que mais dessas cornetadas apareçam por aí, dia após dia. É o que disse no último vídeo. Não adianta ficar idealizando, romantizando lutadores ou pessoas públicas, porque de perto ninguém é muito normal. Ou você morre cedo ou vive o suficiente pra virar o vilão. E assim, se você despreza com muita força tudo o que o cara diz, é só não acompanhar mais, não segue, não clica mais em vídeo quando tiver o Habib. Se pra você o que ele disse não tem nada demais, segue o jogo. E se você ficou apenas contrariado, sempre é possível desassociar a pessoa física do lutador. Eu, por exemplo, vou mais por essa linha. Ainda que não concorde com todas as visões de mundo da pessoa, ainda consigo apreciar o trabalho, a obra do profissional. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais essas últimas opiniões de Habib Nurmagomedov? Eu tô curioso pra saber. Isso muda a percepção que vocês têm do atleta, do lutador, ou nada demais segue o jogo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a cinco camisas do sexto round nesse mês de agosto, que tá terminando, e pra participar da live dos membros na semana que vem, em que a gente vai bater um papo em vídeo com vocês. Vocês vão participar da live, da chamada. Considerem virar membro, que também ajuda muito o crescimento do canal. Só clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam a resenha de Lucas Carrano sobre Tyron Woodley vs Jake Paul, como essa luta e uma vitória do Tyron Woodley pode mudar dois esportes completamente. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Ah, e tem live também nesse sábado, 4h15 da tarde, eu e o Carrano vamos falar sobre o UFC Fight Night, do Edson Barbosa, e também sobre esse evento Tyron Woodley vs Jake Paul, batendo um papo com vocês, 4h15 da tarde, sábado, aqui no YouTube. Conto com a audiência de todos. Muito obrigado pela audiência, como sempre, um grande abraço e até a próxima.